YouTube Hein Gabriel, você tem o YouTube instalado? Ai Hein Gabriel Você tem o YouTube instalado? O YouTube? Não tá me ouvindo não Bora, bora, bora Oi, tô ouvindo Não, não, não precisa não, pô Pode ficar no Whats mesmo, Whatsapp mesmo, Whatsapp mesmo Bora amassar Não, pelo Whats mesmo, Gabriel Sabe por causa de quê? Porque eu tô gravando Aí a bateria tá 32% Dá pra nós jogar duas partidinhas Aí eu posto o vídeo lá Você posta o seu, eu posto o meu Já é? Seu celular tá quanto por cento? Eita, dá pra jogar muito Mas, mas viado, você espera eu Que eu vou deixar o celular carregando, tá? Bora Chama aí, pô Tô online, tô online Vou colocar o Dino Espere aí Quem, quem, quem? Tá online? Boa Como assim, como assim? Não deixa eu me dar não Deixa eu só tentar fazer um negocinho aqui Tentar Fazer esse evento aqui Que eu quero ganhar a skin do evento A skin do evento é top, ô Gabriel Aí ganhou uma skin de arma Calma, 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 calma Calma aí, deixa eu só É porque eu fico ansioso, cara Calma, deixa eu só abrir um negócio Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra abrir Eu tenho duas coisinhas pra abrir Scar Arminha Eu vou abrir tudo, velho. Pra não deixar... Eu vou abrir tudo, calmo. Ô, Gabriel, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Calma aí. Calma aí. Não chama ele, não. Deixa eu ver mais o que ele tem que fazer. Qual é o personagem novo, Gabriel? É o... Como que é o nome do personagem novo? Dreamit, esse mesmo. O que eu vou colocar nele aqui? Ativar. Será que tem como ativar o CR7 nele, velho? Ah, tá. Tem que não ativar. Ah, ele não tem habilidade nenhuma, não. Eu acho que ele não tem habilidade nenhuma, não, Gabriel. Qual que é a habilidade dele, Gabriel? Como que coloca a habilidade dele? Me ensina aí. Ah, tá. Já tá ativado, eu acho, não é? Não, não tá aparecendo. Como é que eu coloco o CR7 aqui? Ah, tá. Calma, deixa eu tentar ver aqui. Deixa eu tentar botar aqui no... Como é que é o nome do outro? O outro é... O outro é Tiva, né? O Tiva tem como subir ele de nível, eu acho. Eu acho que... Calma aí. Não tem como, não. Eu vou ficar de Cristiano Ronaldo mesmo, bora. Cristiano Ronaldo tem CR7. Eu vou... Deixa eu ver se tem como... Não tem, não. Bora, bora. Eu vou de Maxim, Maxim, Maxim. Eu vou... Eu vou colocar... Não sei se eu coloco o Dino. Deixa eu ver as arminhas aqui. Calma aí, Gabriel. Equipe umas arminhas sui também. Eu ganhei umas arminhas novas aqui. Deixa eu ver aqui. Boa, boa. Boa. Mas não é permanente, não. Deixa eu ver aqui. Ganhei permanente? Não. Permanente? Não. Essa aqui é permanente? Também não. Não é permanente. A pistola é permanente? Não, não é permanente. Calma aí. Eu vou gerar um ticket aqui. Pra ver se eu ganho alguma coisa. Vamos ver. Um ticket que eu ganhei. Lá na arminha lá. Ai, mano. Quase que eu ganhei. Ganhei ela por 24 horas. Vai lá, vai lá. A ação estabilizada. Você pode me ouvir? Boa. Boa. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver mais o que tem que fazer aqui. Calma aí. Deixa eu ver no evento. Se tem mais alguma coisa pra fazer. Tá. Calma. Tá. Deixa eu ver mais o que. Calma aí. Calma. Calma. Ai, Gabriel. Calma. Eu acho que não tem mais nada pra fazer, não. Eu acho que não tem mais nada pra fazer, não. Gabriel, eu acho que não tem mais nada pra fazer, não. Acho que não tem mais nada pra fazer, não. Sabe o que eu vou fazer? Calma, Gabriel. Eu vou tentar... Eu vou tentar comprar um negócio aqui pra mim. Tá? Calma aí. Comprar esse personagem aqui pra mim. Vou lá no evento. Eu vou... Eu vou naquele evento lá. 70 dinhas, mas eu acho que tem, né? Vou no evento aqui. Eu vou... Comprar o ticket, mano. Esse ticket que tá bom pra mim. Vou... Comprar mais um. Tá vendo muito. Pra mim que tá ganhando. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Tá aí? Boa. Eu tô tentando fazer uns negocinhos aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui mais o que ele tem que fazer. Tá. Não. Caiu aqui. Caiu, velho. Foi eu não. Caiu, velho. Foi mal. Viado, eu vou girar aqui. Calma aí. Marca um 10. Marca um 10 aí. Eu vou ficar de maxi mesmo. Eu vou girar aqui. Eu vou girar aqui na roletinha aqui. Vou girar aqui. Já, já. Bom desconto. Boa. Ah, tá bom. Não consigo, né? Deixa eu ver aqui agora. Eu vou tentar aqui no incubador. Calma aí. Calma aí. Incubador eu não tenho, não? Será que eu não comprei, não? Deixa eu ver aqui. Tem que pegar um negocinho aqui. Calma aí, Gabriel. Deixa eu girar aqui na arminha agora. Vamos ver se eu ganho. Ganhei uma ice cream. Boa. Ai, mano. Tá bom. Deixa eu ver mais o que tem que fazer. É... Incubadora. Deixa eu ver. Entrar. Entrar. Troca de toque. Não tem. Bora. Bora. Bro. Bora amassar os caras. Calma aí. Tem mais coisa pra fazer aqui que eu não tô entendendo. Isso aqui é o que? Ah, tá. Boa, mano. Mano. Eu acho que tem como personalizar. Eu acho esse cara, hein? Deixa eu subir ele de nível aqui, mano. Subir ele de nível lá. Boa. Vou botar o CR7 nele aqui, velho. Será que eu vou ativar o CR7? Deixa eu ver aqui. Tem, moleque. Ixi. Tem não. Tem não. Tem não. Seja o melhor que você pode ser. O de Max. Esse Max aqui, essa habilidade aqui de Mil. Tem não. Cadê o novo personagem? Esse novo personagem aí é bom? Deixa eu ver aqui como é que sobe ele de nível. Deixa eu ver se tem como subir. Tem. Tem como subir mais? Não. Tem como ativar alguma coisa nele? Tem não. Como é que tira a habilidade dele é passiva, né? Não, vou deixar o CR7 nele. Deixar o CR7 nele? Eu vou equipar. Ah, é a skin da Arminha. A skin dessa Arminha eu vou equipar. Boa. Boa, tem um Permanente. Permanente. A da Grosa. A da Grosa eu não tenho. Não tenho Permanente, cara. Não tenho Permanente. Deixa eu achar a mão do Biroc para jogar. Quatro horas já. Permanente. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Vou sentar no meu Discord Deixa eu ver aqui o meu Discord Deixa eu ver com o Discord Acho que ele não vai jogar agora não Vou chamar o Gabriel pra jogar logo Vou chamar ele aqui O Gabriel tá demorando pra mim Deixa eu ver com o Gabriel pra jogar Oi 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 Vai jogar? Sei lá Espera, eu vou começar Vocês vão ver Eu segurando com vocês E vocês vão ver Não, isso aqui é coisa É coisa Não Gente, ela dá uma bobagem de açúcar de mal Eu acho que ele saiu, ele saiu troca Ele saiu online Saiu online Vão jogar aqui mesmo Vão usar aqui mesmo Ele não tá online não Acho que o celular dele deu ruim aqui Eu liguei pra ele aqui Deu pau no celular dele aqui Deixa eu falar com ele aqui Ô meu cri Deu ruim esse celular aí Te liguei e deu ruim Que que tá acontecendo? Eu tô jogando já O pessoal chama pra jogar aqui Gente boa pra caralho Eu vou ficar no Discord, velho Se quem quiser entrar lá Entra lá Entra lá no Discord Se o Rodrigo for falar Ele já entra no Discord Vambora, vambora É, será que é a ranqueada que ela colocou? Eu nem sei se ela colocou a ranqueada, velho Ai taça É Bora jogar essa também Porque o celular já tá com pouco porcento de bateria O abulador não foi? E o abulador era pra ir Mas tá convertendo um vídeo lá no quarto Um vídeo que eu fiz junto com meu mano Vou sair até de perto Pra não dar ruim Deixa eu ver, ele respondeu Vou sair do Discord Por que você não pula? Vocês só batam pra mim? Tem ninguém mesmo no Discord Deixa eu ativar meu token Deixa eu ver o que ele falou aqui Caralho, botaram pra mim pular mano Bora aqui ó Pera aí, Dom Rodrigo Eu já vou Que? Passou mal? Como assim passou mal? Deixa eu ver o que ele falou aqui Deixa eu perguntar ali Ele passou mal Ele passou mal mãe Calmou, calmou gente, calmou Ó Gabriel, que aconteceu? Que aconteceu? Cê passou mal Cê passou mal de que? Vai lá tomar algum de pirona viado Pede pra sua mãe aí Que isso cria? Vai me matar Cê Cê tá com dor de cabeça? Que isso, velho? Tá doido Eu tô lá jogando já E é ranqueada Vou te esperar Logo lá, logo lá Eu quero que vocês deixem ele me matar Que você vai ver É, mano, hein Tá dando ruim pra jogar comigo hoje, hein Cê tomou um pau no x1 Agora tá difícil pro celular jogar comigo, hein Eu morri, não tem nada não Tomou, tomou Cê sabe o que cê tomou, né? Cê respeita a lenda? Cê respeita a lenda aqui? Peguei a... Vai viado Qual é que eu morri pra mina? Ai, tá tomando Quem pagou? Tô tomando já, Gabriel Se eu morrer aqui, eu quito Se eu morrer aqui, eu quito Pra jogar com cê E pega o resto e... Vai parar? Qual é seu canal? Fala aí Por quê, menino? Falei que morava no... Cê vai me mandar o link Eu vou postar aí embaixo do comentário Manda o link depois aí no... WhatsApp Cê sabe o link? Copiar o link Sério, viado? Não, viado Mas tô falando pra você copiar o link do canal Link Ó, a bateria do celular tá pouca Não vai poder jogar muito pouco Tá uns pouco por cento aqui Eu nem sei quanto, dá pra gravar dois vídeos só Vou deixar carregando Depois nós jogamos mais tardezinha Vou deixar ele dar 100% de carga Eu vou logar pelo emulador pra nós zoar Se o emulador logar, né? O meu emulador não logou? Dá, dá Só que eu tenho que logar pelo emulador Tá longe Tô gravando, tô gravando É, não vai dar pra gravar, mas não dá pra fazer live Aham Deixa eu ver se a massa tá pronta Não, eu consigo fazer live Eu que eu não quero Fico desanimado É sério, véi Não tem Eu vou fazer, eu vou fazer live Alô, tá nada? Tá ligando meu jogo Sim, você tem a voz Você logou? Vou quitar aqui pra jogar com você Já é? Bora Eu tenho não Eita miséria Oi, Wesley, já deitou Wesley Por quê? Tem que botar pro cartão SD, ó Gabriel Eu te ensinei lá no... No WhatsApp Você tem cartão não? De memória o SD não? Então você tem que achar o cartão Quando você achar o cartão você grava Bora Bora Deixa eu ver aqui rapidão Calma aí Não sei, viado Não sei explicar não Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Bora Vou dedinho também Vou dedinho igual você Pra não me zoar Gradiador Bora Deixa eu tentar achar aqui Bora Cadê o gladiador? É du É du É du, né, viado É du Bora Foi eu? Depois nós muda o seu nome, hein Desse nome mesmo, pô O nome é legal? Boa Muda não Não muda o nome não Deixa o nome quieto Muda não, pô Não comprei arma Não comprei arma Morri também Morri, morri Morri Ele tem a mesma skin que eu tenho Bora, bora, bora Agora Você ainda tá com dor de cabeça, viado Eu te espero Eu te espero, pô Eu tô te esperando Pior que eu não comprei nada, viado Vou Morri Seu celular tá bugando Nós vamos perder Vê se é internet Pergunta só Mas se é internet Fala assim Mãe, eu acho que a internet caiu Ai, viado Ai, viado Nossa Dois contra eu Vai, Gabriel Vai, Gabriel Confio em você É dois contra nós O CR7 CR7 Esqueceu do CR7 Vamos usar o CR7, Gabriel Vamos usar o CR7 Pra nós matar eles CR7, Gabriel CR7 A bolha, a bolha CR7, calmou Calmou Caminhado Matei, matei, matei um Calmou, Gabriel Calmou Fica calmo Cadê o outro? Cadê o outro? Ele tá aqui? Ele tá onde, Gabriel? Onde que ele tá? Achei, achei Tomei, tomei, tomei Deu não O cara joga, mano Bora, bora, Gabriel O CR7, viado Usou o CR7? Bora Tentar, né, Gabriel Porque tá difícil O cara joga, mano Aqui, já tem um aqui, já Nossa senhora Ai, ai Ele tá aqui Tretando comigo Nossa, tomei, viado Vai, Gabriel Festa estelando Imita aí, imita aí Usou o CR7 Vai, Gabriel Ai O time dele é forte, viado Quer outra? Você tava sem CR7? Consegui matar um Troca lá Troca lá Troca lá O personagem lá Troca lá Eu te espero Troca lá Depois eu vou ver Se converter o nosso vídeo lá Pra nós postar Eu vou ficar Accedindo mesmo Eu acho que eu vou De na azul, viado Bora, pô Bora Depois nós vai Depois eu logo Pelo computador Se a bateria acabar, né, viado Tá 24 Falta mais essa Você espera eu Logar no computador? Se você esperar Você espera eu Logar no computador? Já é Bora, só bora, meu mano Só bora jogar Vamos ver se nós amassar Troquei de dinam Pra ver se dá sorte Pra nós Ai, já tô aqui Maldito Ai Nossa, errei todas as balas Gabriel Nossa, deu capa Boa Jogou muito Jogou muito Jogou muito Olha lá, olha lá Ele farpou o negocinho Você viu? Ele farpou o mesmo Negocinho Eu acho que você tem Também, Gabriel Bora, só bora Ai, tô tomando Tô tomando Tô tomando Calmou Deixa eu relar um kit Senão eu vou morrer Ai, tô tomando costa Tô tomando costa Tomei Deu não Deixa o like Vacilão Joga muito Joga muito, velho Bora, Gabriel Bora, bora Bora Tava saído Vou tampar a granada Vou soltar a granada nele Vou soltar a granada nele Vou soltar a granada Granada, granada, granada Granada Tomei 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 Caralho Os caras joguem Os caras Por quê? Dá granada Dá granada nele, Gabriel Granada, granada, granada Granada, granada Dá granada Ele tá aqui, tá aqui Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Tomei Nossa, mano Ele joga muito, mano Subiu o capo ainda? Dá granada Granadinha, granadinha, Gabriel Gasta a granada Senão vai dar ruim Aí, ó Tirei De cento e pouco Calmou Toma o capo, miserável Toma o capo Ai Ele tomou um capo, Gabriel Boa, Gabriel Ele é saquiu Telei, Gabriel Telei, vai pro canal Vai pro canal Vai pro canal Bora jogar um clássico Pra treinar Bora, bora Eu também tô Eu também tô Eu tô Você tá dando capo Vários capos Bora Tá, tá com a 100 Tá com a 100 Só vamos Nem eu Usei pouco Mas eu vou Vou usar Granada, velho Usa granada Usa granadinha Neles Granadinha Vou comprar MP MP Nossa Já tomei Já tomei Ah, não É hack, Gabriel Pô, é hack Tá de hack, mano Não tem como, não Tá de hack Como assim, Gabriel Eles mal Mal cheguei Que eles já Já chegaram aqui Tá pra granada Granada, Gabriel Granada, Gabriel Granada Granada mesmo Granada Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Tomei, velho Que merda É hack, Gabriel Ele atravessa o gelo Acho que é hack Um lá é hack Cuidado É hack É hack, Gabriel Eu acho que é hack Eu acho que é hack Viado O cara a gente matou Tá de hack, mano Tá de hack Calma, Gabriel Deixa eu ver se o cara É hack mesmo Credo, Gabriel Ah, não É hack, Gabriel Acho que é hack, Gabriel Gabriel, é hack É aqui Aqui, Gabriel Tô morrendo Tô morrendo Que isso, mano É hack, Gabriel Como que já tá aqui Calma, Gabriel Ele é hack Ele é hack Esse cara é hack Calma aí Dá, dá, dá Toma Não deu não, não deu não Como que já tô aqui, viado Calma aí, calma aí Nossa, tomei Como assim, viado Boa, Gabriel O outro é hack O outro é hack, Gabriel O outro é hack Olha a movimentação dele de hack Ah, não Viado Ah, não Calma aí, Gabriel Calma aí, Gabriel Vou comprar duas Vamos jogar, Gabriel Vem, vem Vem, miserável Ai Que ódio, mano Esse cara, velho Tá doido, cara Acho que é hack, Gabriel Caralho, matamos Tá bom Matamos um Você matou dois Tá bom demais Eu não Chama não, Gabriel Eu também Bora Tá doido, Gabriel Quer outra? Bora Eu acho que é hack, Gabriel Eu acho que é hack, velho Bota uma skin no lobby, viado A skin da Scar No lobby Não, a skin da Scar Que você tem lá permanente Você tem uma skin da Scar permanente Dá pra colocar no lobby Uma azul Depois você coloca ela no lobby Pra ela aparecer na sua mão Pra você ficar bonitão Ai, viado Não comprei arma Não tenho tempo de comprar arma Vou soltar granada nisso Acalmou Vou entrar aqui, mano Tomei, velho Tinha nem como Deixa eu comprar as minhas Não sei Vamos ver, vamos ver Vamos jogar pra descobrir Esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui Tá minhado, tá minhado, Gabriel Tá minhado Matei, matei Não é hack não, não é hack não Esse aqui não é nó Tá doido, Gabriel Aquela hora era hack, velho Eu vou tapar granada nisso Até eles dançarem Tá aqui comigo Tomei, Gabriel Tomei Boa, Gabriel Deixa o like Quase que você matou, Gabriel Quase, quase Foi quase Bora, bora, Gabriel Bora Tomei Tomei Tinha nem como Bora, Gabriel Bora Calma, Gabriel Calma, Gabriel Calma, Gabriel Calma, Gabriel Calma, Gabriel Calma, Gabriel Tá miado, tá miado Bebei um Toma Bora, Gabriel Bora jogar, bora jogar, Gabriel Vou topar a granada nez Vou topar a granada nez Tomei, Gabriel Vai, Gabriel Lá vai, Gabriel Atirou Vai matar ele E subiu o capa Boa, Gabriel É isso Joga muito, Gabriel Joga muito, Gabriel Farpou, farpou Tô jogando muito, jogando muito Valor do mundo Joga granada, joga granada Já vai soltando a granada Tomei, viado Tá meado, Gabriel Tá bom, boa Jogou muito Tá pegado Tá pegado Topa a granada, Gabriel Granada, granada, granada Granadinha, granadinha nez Como que eu tomei? Como? Vai, Gabriel Isso Matou Tá meado, tá meado Tá meado, tá meado Tá meado, Gabriel Tá meado, cuidado, Gabriel Boa, Gabriel É isso Bom gelo Boa, Gabriel Jogou muito Cuidado, Gabriel Cuidado Deixa ele vir Boa, Gabriel Melhor do mundo É isso, Gabriel Tô orgulhoso Tô orgulhoso Tô orgulhoso, hein Tô orgulhoso, Gabriel Tô orgulhoso Bora Tô tomando Tô tomando Nossa, nem topando o gelo Não matei, viado Vai, Gabriel Sou mais você, Gabriel O gelo O gelo, o gelo, Gabriel CR7 O CR7 Vai dar a costa Boa, Gabriel Jogou muito Boa, Gabriel Jogou muito Mas, Gabriel Sou mais você Quase Quase Viado Viado Quase Quase que você ganha Jogou muito Jogou muito, Gabriel Matou sete, viado Vai pro canal Vai pro canal Gabriel Quer mais uma Bora Bora Você amassou, viado Bora, bora Tá jogando muito Tá jogando muito Gabriel, tem arma de fogo Vai comprar? Vou comprar Ai, não deu não Granadinha, granadinha Eu acho que é o mesmo Eu acho que é o mesmo cara Que a gente caiu É o mesmo cara Boa, Gabriel Tá costa, tá costa, tá costa, tá costa Tá costa, tá costa Curala, Gabriel Curala, Gabriel O que é isso, Gabriel Como é que você tomou? Tomou por onde, Gabriel? Cadê ele? Virou moita Que maldito Tomei Ah Errei tudo Bora, Gabriel Vou comprar arma agora Comprar arminha de fogo, Gabriel Arminha de fogo Arminha de fogo, Gabriel Vou tacar o fogo, né Isso Acalmou Ai Toma aí, Gabriel Toma aí Deixar o like Tia Bora, Gabriel Arminha de fogo Granada, granada, granada Dá granadinha neles Granadinha, granadinha, Gabriel Granadinha, granadinha Ali, Gabriel Ali, Gabriel Tá pela meia direita Matei Boa Só um, Gabriel Só um Cadê, cadê Boa, Gabriel Ganhamos Boa, Gabriel Boa, Gabriel Boa, jogou muito Deixa eu topar a granadinha neles, Gabriel Gabriel A granadinha, granadinha Vamos na granadinha, Gabriel Só mais você Confio em você Vai Confio em você, hein Granadinha, granadinha, Gabriel Taca granada Taca granada Vamos por cima Vamos por cima Vamos por cima Pegar isso por cima Calma Ai Tô tomando costas Tomei, Gabriel Vai, Gabriel Vai aí, Gabriel Boa Deixa o like Não dá pra deixar o like pra ele Não Gabriel, vou usar granada Granada, Gabriel Granada, vai na granada Taca granada nele, Gabriel Vai, Gabriel Na granada Gabriel Granadinha Vem, vem Vem Eu quero você Quebra no gel Quebra Cuidado, Gabriel Tô relando Ai Falta um, Gabriel Falta um Tá aqui comigo Subiu Tá dando contêiner vermelho Aqui, Gabriel Aqui, ó Comigo Tá relando No contêiner Boa, Gabriel É isso É isso, meu mano Boa, meu mano Jogando muito Jogando muito Bora, meu mano Bora Você bebe água, seu viado Se hidratar, hein Tá bebendo água Talvez eu dou de cabeça A falta de beber água Tirei o 80 Tirei o 80, Gabriel O 80 O 80 Tá tira dele O 80, Gabriel O 80 Ele tá meado Tá tudo meado, Gabriel Ah, morreu Não, Gabriel Não, era pra você ter morrido Não, o CR7 não foi Como? Ativeu o CR7 Não foi, Gabriel O CR7 não foi O CR7 não foi Bora, Gabriel Taca granada Granada, granada Granada, Gabriel Granadinha, granadinha Granadinha, boa Eles também estão Tocando granada Tirei 50 50 daí, Gabriel Boa Acalmou Ele vai Ele vai ruxar Vai ruxar, Gabriel Oxi Tô com um Tô com um Tomei Dois Contra eu Vai, Gabriel Dois contra você Gabriel, não Movimentação Insana Deu capa Ih, tá com gelo Lá vai, Gabriel Tirou mais dano Vai, Gabriel Vai, Gabriel Confira em você Nunca desistiu, Gabriel Vai persistir E dá mais um capa E tomo Boa Boa, Gabriel Jogou 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 Bora Jogando Jogando bem Jogando bem Vai, mano Vai dar direito Vou ter que cortar Essa parte Senão vai dar direito Vou perder o canal Ah, não, Gabriel Deixa não O meu foi logar agora, Gabriel Foi mal O meu foi logar agora, você acredita? Agora que eu tô comprando uma arma Agora Bora, Gabriel Bora, bora, bora Granadinha Já tomei Ah, é hack É hack, mano, para Não tem como, Gabriel Cuidado, Gabriel Tá de hack, Gabriel Ele tá subindo muito o capa, mano Isso aí é mentira Olha isso Vai, Gabriel Vai, isso, Gabriel Boa Telei 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 essa aqui Joga muito Melhor do mundo Melhor do mundo Destrói os hacks Clipa Pô, Gabriel Jogou muito, viado É isso Calma, deixa eu comprar um Pé, um Pé, um Pé, um Bora, Gabriel Bora Bora Granadinha 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 Meio Um Boa, Gabriel Credo, Gabriel Acho que o cara é hack, mano Tá pra granada, Gabriel Granada Granada Só granadinha Pra matar eles Dá aqui Granadinha Ah, não É hack É hack, Gabriel Para É hack, mano Cuidado É hack, Gabriel Certeza, mano Me dê o capa, Gabriel Lá vai, Gabriel Destruindo o gelo Estampa granada Gabriel Persiste desistindo Lá vai, Gabriel O Gabriel É persistente Não desiste Pela esquerda Toma Capa Boa, Gabriel Eu acho que o cara é hack, Gabriel Não é por nada, não Ele está subindo muito capa em mim Eu vou até sair daqui, ó Fica no meio, não, Gabriel Fica no meio, não Já tomei, já tomei, ó Fica no meio, não, Gabriel Fica no meio, não Ah, não, mano Não tem como, não Tá doido, Gabriel O cara tá me tirando de longe Olha isso É hack, mano Tá doido, Gabriel Acho que é hack do capa, mano Calma, Gabriel É hack, viado É hack Calma, eu vou me esconder Calma, Gabriel Calma, eu tô uma estratégia Ai Sai daqui Sai, viado Sai Nossa, mano Como assim, viado Tomei no soco Que humilhação, velho Bora 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 É hack, Gabriel Esse não deu não, hein Jogou muito Telei, eu telei A última, hein, Gabriel A última, hein Pra me botar uma só pra carregar, hein Gravei, gravei Bora A última 17, 16 Bora, Gabriel A última Botar uma só pra carregar Gabriel, joga bem, mãe Eu gosto de jogar, Gabriel Gabriel, joga bem Gabriel, você espera aí no banheiro Eu tô apertado Você vai ganhando os caras aí Tá, espera aí Eu vou no banheiro Deixa eu passar aí, mãe Deixa eu morrer aqui Não tem problema, não Vai jogando, vai jogando Que eu vou no banheiro Tô apertado E muito, tá Tô muito apertado, Gabriel Gabriel, o nosso vídeo tá vindo Eu vou postar 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 Gabriel, pode postar nosso vídeo Gabriel, amigão Amigão, vou postar nosso vídeo Calma aí Tá? Vai jogando, vai jogando Que eu tô te telando, velho, vai jogando Vou só postar nosso vídeo aqui rapidão Boa, Gabriel Vai jogando, vai jogando Quê? Tô gravando, tô gravando Vai jogando, vai jogando, eu vou postar nosso vídeo aqui Vai jogando, vai jogando Vou usar o set pra morrer Vai jogando, velho, que eu vou postar nosso vídeo Internet aqui é rapidão, internet posta rapidinho Boa, internet é isso Lembra do nosso vídeo de X1 que nós foi mais cedo? Não pode estar Vou soltar agora um vídeo no canal Boa, Gabriel, boa Na próxima eu vou logar pelo PC, hein Tá? Bateria fraca, deu aqui Bora, Gabriel, bora, Gabriel Amassa Tô ouvindo, tô ouvindo Vou ter que logar pelo emulador Espera aí, espera aí Tchau, tchau Tchau, tchau